E aí galerinha do YouTube, beleza? Noila aqui. Galera, que saudade que eu tava de fazer essa intro, porque tem muito tempo que a gente não traz, tipo, minigame, né, no Minecraft. E hoje, galera, eu vim aqui pra jogar com vocês, né, eu tô aqui com a galerinha que eu fiz uma live ontem, e essa galera aqui que é inscrita do canal tá aqui, o João Vitor, o UBS e o Furi, um salve aí pra todo mundo, beleza? E galera, a gente tá aqui pra gravar no servidor do Sr. Pedro, sim, o YouTuber Sr. Pedro lançou o servidor e eu tô curtindo pra caramba jogar aqui, tanto é que eu fiz uma live. E galera, muita gente tava me perguntando como é que faz pra tá jogando comigo. Galera, ó, essa galera que chegou aqui, é, eu avisei lá no Twitter que eu tava jogando e muitos deles entraram aqui pra jogar comigo. Então, me segue lá no Twitter, porque sempre que eu for gravar ou jogar, é, vocês vão tá podendo saber onde e quando, tá ligado? Então, me segue lá e já ativa o sino do canal pra você não perder nenhuma live stream e participar de todas, beleza, galera? Então, eu vou entrar numa partida aqui e eu já volto. E, beleza, pessoal, entramos aqui na nossa primeira partida e, mano, pera, ai, meu Deus, tá, pensei que eu tinha bugado aqui, mas, enfim, galera, eu tô gravando aqui com shaders e, mano, sério, ó, véi, tá muito bonito isso aqui, sério, dá até orgulho de gravar com shaders. Porque, tipo, meu PC, ó, já tem um cara vindo pra cá, já tem um cara vindo pra cá, esse cara aqui, ó, primeiro aqui, ó, só pra conversar, beleza? O cara acha que é bagunça, o cara acha que pode chegar, mano, sério, mano, sério, na moral, que eu vou, véi, essa partida aqui, quando você pegar a primeira aqui, ó, primeira kill da partida. Você, você tá ligado, você fica mito, né? Então, tá, eu vou ali pro meio, o cara não tá mais do meu lado, então, tipo, não tem perigo de ninguém me acertar, eu espero, né? E, mano, pera, deixa eu dar uma olhada, tá, o cara da outra... Ah, não, tá. Ah, não, mano, o cara... Como é que esse cara apareceu ali, véi? E, beleza, pessoal, vamos pra nossa segunda partida, eu já entrei aqui, meu Deus, buguei tudo, tá, enfim. Eu vou, já comecei aqui em cima, tá, eu vou tentar pegar esses itens. E agora, galera, essas ilhas são mais juntinhas e, na outra partida, o cara, tipo, ele veio da ilha do lado pra mim aí, pra ilha do cara que tava, tipo, o cara que eu matei tava do meu lado e eu tava, e do lado dele, tipo, eu espero que vocês estejam entendendo. E do lado dele tinha outro cara, aí esse cara foi pra ilha do cara que eu matei e depois veio pra minha ilha e, assim, ele conseguiu chegar nas minhas costas, tá ligado? Agora eu vou tentar ficar mais... Opa! Mais ligado que já tentou atacar um ovinho aqui. Eu já tô ali, peraí, galera, eu vou tentar vir aqui por trás, sem o outro cara da outra ilha me ver e vou tentar matar esse cara aqui pra ficar mais de boa pra gente ir pro meio, ó. Sério, mano, aqui é estratégia, ó, ó, ele já me viu, ele já tá ligado, vou comer um pãozinho aqui, ó, um pão bem gostoso, né, galera? Beleza, enfim, o cara já tá aqui ligado, ele tá com poção de força, ou seja, todo mundo tem um kitzinho da poção de força. E eu vou esperar a poção de força dele acabar pra depois eu ir pra cima dele. Eu vou pegar essa espada aqui que é mais forte, ó, ele vai tentar vir e eu vou tacar a bolinha, ele vai tentar vir e eu vou tacar a bolinha, galera. Vem, 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 que eu quero te matar, vem, 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 mano! Ah, mano, tá, ele vai pensar que eu não tenho mais bolinha e vai errar, ele vai pensar que eu não tenho mais bolinha. Vem em mim, vem em mim, seu safado. Eita, velho. Ah! Mano, mata, mata! Nossa! Meu Deus, tá, se ele me desse mais uma paulada eu morria. Cê é louco, mano, beleza, matamos. Agora o outro cara não tá ali, mas agora já tem gente no fish, eu enrolei demais por aí. Enfim, eu tenho que ir logo e os caras, velho, os caras tinham que ter um barra fake, eu nem sei se tem aqui na verdade, porque os caras gostam de focar, né, mano? Vem assim, Noila é youtuber, vou matar, porque não mata o Noila, né? Enfim, galera, vou chegar aqui no meio. É, mano, já tem um cara fodido, mano. Ah, não. Tá, eu vou pular aqui, vou procurar algum baú longe dele. Vou segurar um shift aqui. Tá, enfim. Tá, já vem a gente pra cá, se tiver algum baú já pegaram, né, Noila? Cê é burro, Noila? Tá, enfim. É, não tem baú? Ou tem? Ou tem e eu não vi? Ou tem? Pera. Ah, mano, sério? Ah, mano, sério? Sério que eu vou ter que matar esse cara, mano? Ah! Ele me deu dois hits! Beleza, pessoal, tô sentindo que é agora que a gente vai ganhar, porque... Não sei o que que eu tô sentindo. Na verdade, eu acho que a gente vai perder. Eu vou falar que a gente vai perder, porque nas outras eu falei que a gente ia ganhar e a gente perdeu. Ontem tá a psicologia reversa e agora a gente vai perder e... Ó, ó, só fingindo, hein, galera, só fingindo. Tá, enfim. O cara aqui do... Ah, mano. O cara já vem fundinho, mano, velho. Por que que cê faz isso comigo, servidor? Pô, servidor, ó como é que eu vim. Fucouro, servidor. Tá, eu... Será que tem algum outro braú por aqui que eu não sei, velho? Porque, mano, essa guria aqui é ajudante do servidor, velho. É a Beatriz, eu acho, né? Ai! Ela vai tentar passar e eu vou matar ela. Ela vai tentar passar e eu vou matar ela. Ó, atrás dela lá, ó. Atrás dela, atrás dela. Boa. Aí eles vão tretar e eu vou matar as duas. Elas vão tretar e eu vou matar as duas. Tá, galera. É a hora de eu ir pra cima. É a hora de eu ir pra... CIMA! Agora eu consigo. Mais um hit, mais um hit, mais um hit. Boa, galera! Perdi os itens. Ou será que não? Tem, tem aqui? Nossa, mano. Dois... Tipo, o cara em vez... Ah, mano, eu derrubei o cara, velho. Não era pra ter derrubado. Mas, enfim. Pelo menos eu matei um. E a outra... É, a outra morreu pra Beatriz. Tá, beleza, galera. Vou pro meio agora. Não tem ninguém dos lados aqui. E, véi, se eu chegar lá e tiver alguém no meio, eu vou ficar muito bolado. Sério. Vou ficar muito bolado. Mas... Ah, não! Ela tava na água! Não, eu não acredito... Não, eu não acredito isso aqui, mano. Na cred... Não, vai, 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 vai. Tá, eu vou conseguir pegar os itens dela, pelo menos. Beleza! Nossa, mano. Quando... Véi, eu apertei... Galera, eu apertei Tab e eu vi o nick dela. Eu falei... Ela ainda tá viva. Quando eu olho pra trás, eu vejo a água. Mano, que bom que eu consegui. Sério. Então, enfim. É... O cara não tinha matado ela e eu acabei pegando duas kills. Sério. Se eu não ganhar essa aqui, já foi muito GG. Porque, mano, a cagada que eu dei... Se eu não lembro da água e não olho pra trás... Eu tava morto, galera. Eu tava morto. Simplesmente isso. Tá. Mas agora, eu acho que não tem ninguém aqui no fist. Só tem um cara ali. Eu vou tentar fazer aqui logo a ponte, ó. 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 Mano, tem eu e mais dois aí. Tem eu e mais dois. Ó. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Eu vou tomar essa poção da força, porque nas outras partidas eu não tomei. E eu acabei não conseguindo... Não. Eu desisto. Eu desisto. Eu não quero mais. Nossa Senhora. Mas, então, pessoal. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado mesmo. Desculpa eu não ter vencido nenhuma. Eu tentei muito. Mas, acontece, galera, que eu tô, tipo, muito tempo sem gravar e jogar a Sky War. Agora eu só gravo, tipo, Machinima, tá ligado? Mas, se esse vídeo tiver bastante like, eu posso tentar trazer de novo aqui no servidor do Pedro. E, lembrando a vocês, pra ativarem o sininho do canal, pra tá recebendo as live streams que eu vou tá fazendo aqui bastante. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Me sigam lá no Twitter pra tá sabendo também quando que eu vou tá jogando aqui com vocês. E é isso, galera. Um forte abraço a todo mundo. Valeu, falou e tchau!